Tem que segurar no volante, filho. Caiu, né? Aperta o botão. Caiu. Caiu. Tudo bem, aperta o botão. Segura o volante. Tem que segurar no volante, filho. Isso, agora pra frente. Ih, bateu. Tem que mexer no volante, filho. Agora pra trás de novo. Isso. Vai bater. Bateu. Agora pra frente. Agora pra frente, filho. Vira o volante. Vira o volante pro outro lado. Não, vira o volante, filho. Vira o volante. Vira, vira o volante. Vira, vira, vira. Não, não. Agora pra trás. Agora pra trás, filho. Você não virou o volante. Não, não. Agora pra trás. Pra trás. Assim não dá, filho. Quenzo. Mexe no botão. Não, não. No botão. No botão, filho. No botão. Não, não. Não põe o dedo aí, não, filho. Não. Mexe no botão, filho. Agora você não vai mais sair daí, filho. Agora foi tarde. Agora já é tarde. Aí, bateu aí, filho. Agora já foi tarde. Vira o volante. Não. Ah, Kenzo. O que você pôs na boca? O que você pôs na boca? Tira, tira. Tira, tira. O que você pôs na boca? Tira, tira. Tira, tira. O que você pôs na boca, filho? Não, não é pra ficar colocando qualquer coisa na boca. Dirige de novo. Daí, daí, daí. Você tá colocando na boca, filho? Não é pra pôr nada na boca assim, não, filho.